Uma carreira consolidada que começou aos 15 anos de idade. Hoje, Bárbara Fialho está entre as maiores top models do Brasil e do mundo. Mas essa mineira de Montes Claros quer brilhar também fora das passarelas, em outros palcos. Moda íntima, lingerie, biquíni, pijama, saída de banho. Mais de 50 peças. São centenas de cliques e poses. Há 15 anos, a rotina de Bárbara Fialho é assim. Ensaios de moda e desfiles em todos os cantos do mundo. Uma vida na frente das lentes, sob julgamentos alheios. O seu intelecto tem bem menos importância. A sua beleza é muito mais importante do que qualquer talento. Então, é complicado encontrar as oportunidades na moda para se expressar. Descoberta pelo mercado da moda no interior de Minas Gerais, a modelo de 1,80m, cabelos castanhos e olhos verdes, ganhou o mundo. Viveu em Paris, Nova Iorque, desfilou para as maiores grifes do planeta. E há seis anos, faz parte do seleto grupo de modelos de uma marca internacional de lingerie. Um sucesso como modelo é tão difícil, é tão complicado isso. Sabe? É uma disciplina tão grande, física, psicológica, de estar sempre sozinha no hotel. A gente viaja muito tempo sozinho. É quase um trabalho de uma atriz, eu vejo, assim, como modelo. Sabe? É uma coisa... Uma atriz de cinema mudo, sabe? Você tem que falar tanto sem falar nada. Depois de 12 horas de sessão de fotos, a Bárbara agora à noite fez a última troca de roupa. E dessa vez, é bem mais que uma simples mudança de visual. Sai de cena a modelo, entra a cantora. Essa é a verdadeira Bárbara? Acho que as duas que você conheceu hoje são a mesma pessoa. É que hoje eu tenho a oportunidade de fazer o que sempre foi meu sonho. Então eu estou me realizando por completo. A desenvoltura nos estúdios de gravação ainda não é a mesma das passarelas. Mas tanto quanto a beleza, o talento da modelo contagia os músicos. A Bárbara é um diamante. Ela é obstinada, ela é muito trabalhadora, ela é muito talentosa. Então eu acho que esse é o grande complemento que torna ela uma grande artista, não só uma grande modelo que ela já é. Eu falei assim, a gente tem que fazer o samba, a gente tem que dar esse flavor da bossa, tal, mas a gente tem que fazer um som universal. Porque você é uma modelo super high, né, considerada no mundo que tem 15 anos de carreira. A música que a gente vai fazer com você, ela tem que ser da sua altura. A paixão pela música veio antes da ligação com a moda. Desde pequena ela cantava muito. Tinha dias que eu saía com a panela, vai, para de cantar no meu ouvido, para um pouco. Você canta o tempo todo. Começou a gostar de música de 8 para 9 anos de idade. Aí ela foi fazer conservatório, ela foi fazer violão, flauta. E ela sempre gostou muito de cantar. Sempre cantou muito. Em Minas Gerais, cresceu escutando bossa nova, o estilo preferido do avô. Meu avô era apaixonado por bossa nova, por música popular brasileira, e ele que me ensinou. Comprou meu primeiro violão. Real curiosidade musical, cresceu com ele. Cinco anos atrás, Bárbara teve uma, digamos, recaída. Depois de um dia tenso de trabalho, numa sessão de fotos, foi jantar com a equipe. Achou um violão e resolveu soltar a voz. E comecei a tocar. E foi mudando a energia. Foi mudando, mudando, mudando. Eu fui sentindo ficar tudo mais leve, tudo melhor. Eu falei, eu quero fazer isso. Foi a primeira vez que eu senti a música agir por mim, assim, sabe? A primeira vez que eu consegui mudar a emoção de alguém através da música. Depois daquela noite, ela decidiu investir no sonho de infância. Procurei pessoas em Los Angeles que trabalham com alo de canto, professores, fonodiólogos. Fui buscando o caminho. Já consagrada como modelo, criou coragem para começar a escalar de novo, degrau por degrau, um universo desconhecido. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar... No ano passado, a primeira conquista. Conseguiu gravar com o Seu Jorge. Fez um dueto com o ídolo na música Samba e Amor, composta por Chico Buarque. Além disso, conseguiu outro feito, que a canção dos anos 70 fosse tocada por uma das mais tradicionais bandas de jazz de New Orleans, nos Estados Unidos. Este ano, a carreira musical engatou de vez. Além de ser procurada por revistas de moda, Bárbara começou a receber convites de estrelas da música. Um desses encontros deixou a modelo de pernas bambas. Stephen Marley e Joe Mersa Marley, filho e neto do rei do reggae Bob Marley, estavam dispostos a gravar com ela. Embarcamos eu e o Duane para Miami, ficamos três dias gravando com eles. A Bárbara já tinha algumas canções escritas por ela mesma. O neto de Bob Marley botou a cereja no bolo em um beijo. Uma mistura de pop, reggae e bossa nova. Uma música com sabor americano, sotaque brasileiro e swing jamaicano. Eu e Duane, a gente ficava pulando no estúdio, assim, tipo, o que cava na cerveja, você lembra, Duane? E foi um sonho. Nossa história já mora acontecer. O clipe gravado em Nova York foi lançado em dezembro do ano passado. A nova carreira é a chance da modelo mostrar que tem muito mais a oferecer, além de medidas perfeitas. Sonho muito com isso. E um dia, de repente, chegar em algum lugar e falar assim, sabe essa cantora ali, ó? Ela era a modelo. Aos 30 anos, idade em que as modelos começam a pensar no que investir. Além da beleza, Bárbara não tem dúvida.